E aí, bem-vindo a mais um vídeo do canal Aplicaz Play. E hoje eu vou passar pra vocês um aplicativo contador de inscritos em tempo real para sua home page no celular. Serve em qualquer canal do YouTube. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse seu like aí já no começo. E se inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. O aplicativo que você irá usar é esse aqui. Real Time Subscriber Cont. Você vai baixar ele. O link vai estar aí na descrição. Mas não sai desse vídeo ainda agora não, que eu vou ensinar como colocar seu canal. Depois de baixar o aplicativo, não precisa abrir ele para fazer isso que eu vou ensinar. Você vai ter que ir na aba de WeGet do seu celular procurar o WeGet dele, desse aplicativo que você baixou. Quando você achar o WeGet, clique nele e coloque um espaço vazio na sua tela principal. Quando você colocá-la, pedirá a ID do seu canal. Se você já tiver uma personalizada, você irá colocar ela. Por exemplo, lá do meu canal é a Aplicaz Play Fast. Mas se você não tiver, não tem problema. É só você acessar seu canal por qualquer navegador que você tiver e copiar esse código no final e depois colar no contador. Agora sim, você já tem seu contador descrito em tempo real na sua página principal do celular. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir o vídeo. Siga o canal aí nas redes sociais. E até o próximo vídeo.